O belo e majestoso pico das almas na chapada de Amatina, nossa região é linda e rica. Precisamos valorizar o que temos de belo e importante em vez de destruí-lo antes de conhecermos. Enquanto donos de cerâmicas incentivam a destruição do ecossistema, enquanto mineradoras destroem nossas serras, enquanto a população depreda nossos rios e córregos, perdemos o que temos mais precioso, jogamos na lata do lixo nossas belezas naturais. Quanta alegria ficar frente a frente com o imponente e lendário pico das almas na chapada de Amatina, terceiro maior ponto do Nordeste brasileiro. Nosso ponto singular, por muito tempo o ponto mais alto do Nordeste, o pico das almas grandioso, observa e protege do alto nosso vale do Paramirim. No seu solo germina as raízes dos principais rios da região. Os índios que aqui habitavam deviam olhar para esse pico e afirmar É para lá que as almas do nosso povo cavalgam quando deixam os corpos. Que imagem linda é de encher os olhos. Os dedos de Deus abusaram da sensibilidade em nosso vale do Paramirim. Uma imagem dessas é capaz de fazer brotar as mais extraordinárias poesias. Amatina 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 Amatina